Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no canal galera Hoje eu quero mostrar pra vocês o maior modpack do mundo Sim galera, esse que é uma HQM, tá? Muito atual, com vários mods incríveis e diferentes Coisa que eu nunca vi na minha vida, certo? Mas enfim, a gente vai aprender juntos Eu quero saber o seguinte galera, o nome do modpack se chama Enigmática 2, Enigmática Expert 2 Esse letreiro aqui tá feio pra caramba, mas enfim, certo? Eu vou mostrar um pouco pra vocês, apresentar um pouco o modpack pra vocês E quero saber de vocês se vocês topam fazer uma série comigo, certo? Se vocês gostariam de assistir, gostariam de curtir uma série desse HQM O que é um HQM, Raul? O HQM é um Hard Quest Mode, certo? É um modpack que vem com quests pra gente trabalhar e evoluir em cima delas, tá ligado? Um direcionamento, a gente tem a liberdade de fazer o que quiser Nos modpacks, nos HQMs a gente tem um direcionamento, uma sequência de quests pra completar Pra conseguir, entendeu? Pra chegar no máximo do game, certo? Vou dar um single player aqui Beleza galera, estamos aqui, certo? No bioma muito bonito, eu reduzi o gráfico o máximo que eu pude Sem deixar muito feio, porque o modpack é pesado, tá? Estão vendo ali que a gente tá no limite, no limite, no limite Dá até pra baixar mais, mas aí vai ficar muito feio, né? Esse jogo aqui, ele tem, esse modpack aqui, ele tem muitas coisas legais nele E o mais legal de tudo é quando eu falo assim que, eita Esse é o maior modpack do mundo É, eu quero dizer que esse é o maior modpack do mundo assim, livre Alguns vão falar que alguns modpacks podem ser jogados livre Mas a maioria deles não são feitos pra jogar livre A maioria deles são feitos pra jogar em um mundo customizável Esse aqui não, esse aqui é livre Você é livre pra fazer as quests do jeito que você quiser Entendeu? Como você quiser 250 mods eu acho, tá ligado? Tem modpack maior, como eu falei Project Ozone 3 eu acho que tem 300 mods ou 280 E também tem mais quests no Project Ozone Mas, aberto assim, livre pra jogar O Project Ozone você pode jogar do jeito que você quiser Mas ele não é feito pra você jogar desse jeito Tem uma recomendação nele que fica melhor Livre eu não conheço nenhum Enfim, pra você conhecer, tudo bem Eu tiro aqui o título de maior modpack do mundo Do nosso querido Enigmática Certo? Então vamos mostrar aqui pra vocês um pouquinho das coisas que a gente tem Esse aqui é o principal mod Se eu não me engano é o principal mod desse modpack Ou a Valitia Certo? Aqui a gente tem as quests E temos muitas quests Muitas, tem mais de quase 800 quests Pra estartar, a gente precisa dessa bolsinha E aí vamos pros gates Industrial Craft Industrial Craft aqui Vem sinistrão A gente tem que fazer as quests, tudo Imersivo Ingenilha que tá totalmente liberado Que é muito legal Tem Town Craft também Tem o Forestry Olha que legal O Forestry é difícil de achar em modpack desse jeito aqui Cara, eu nunca tinha visto Astral Sorcery Astro Utilities Muito bom O mecanismo Por estar aberto Ele não tem aquela progressão Olha que é get start Tá vendo? Já começa com o Tinkers Tá vendo? Começa bem diferente da maioria dos modpacks Que começa com o Exxon Hilo Certo? Aqui a gente tem o Industrial Foregoin Que é o antigo Minecraft Reload Aqui é a Actuality Actuali Addictions É meio ruim de falar Esse mod eu não conheço muito bem Botânia Botânia eu conheço Mas Ele tá muito mudado Blood Magic Ok EF Tools Muito bom também Nuclear Craft Olha que bacana Olha que bacana Olha que beleza Olha que legal A gente tem que completar todas as quests E ir avançando por todos os Branch Todos os ramos Quest for Nuclear Craft E Tier 2 do Tech Mod Tá aqui embaixo Thermal Expansion Esse aqui vocês estão ligados A gente Tá bem habituado a esse mod Advance de Hockter Eu não sei o que que é isso Ender I.O Tá aqui Ele não tem Draconic Evolution Tá vendo? E o Brian Wright Ele não tem quest pro Avaricia? Ele não Não entendi O mais legal disso É que a gente tem a liberdade Pra começar do jeito que a gente quiser Por exemplo A primeira quest Tá aqui ó A gente precisa só Clamar e ganhar isso aqui Entendeu? Olha lá Detect E clamei E pronto A gente já tá com a primeira quest Aqui ó Certo? Estamos aqui com a nossa roupinha De couro E é isso aí E o legal dele é que ele é livre Então Ele é livre A gente pode vir Que vaquinha bonitinha Que Jacob Jacob A gente pode vir Coletar madeira Fazer casa Fazer tudo que a gente quiser Como se a gente estivesse jogando Minecraft normal O lance é o seguinte A gente tem aqui vários biomas Esse Esse Biomas Opa Eu não gosto muito não Porque tem alguns biomas nele Que é extremamente bugado E lagado Que só um caramba Alguns biomas são ruim Demais Mas vamos que vamos Vamos continuar aqui Vamos dar uma olhadinha Ele é bem bonito Isso é inegável Mas Biomas Opa Ele é legal Para mods de aventura Que você vai explorar Tá ligado? Para a gente que vai jogar Mod tecnológico Vai ficar muito tempo parado No mesmo lugar Olha Spruce Não tem porque Tá ligado? Colocar A água aqui Já está com os corais ali E é do Biomas Lula E o lance desse jogo aqui Galera É a gente conseguir Avançar Pelas quests Fazendo as coisas Então A gente tem Muita Muita coisa Que fazer Em cada mod Tá ligado? Isso que é o legal É o legal Que a gente vai explorar Todos os mods De acordo mesmo Olha o marzão Minecraft está ficando Muito louco Agora que está Com esse marzão Antigamente o mar Nem era nada No Minecraft Ninguém ligava Para o mar agora O mar virou Um atrativo Muito interessante Certo? Vamos ver Uma segunda quest Só para a gente Dar uma esquentada Volta aqui Agora a gente já pode Começar com o Tinkers A gente pode Pegar a madeira 16 Para conseguir O chest Certo? Muito simples Deixa eu ver se tem Esse caveiro Aê Consegui Coloquei aqui No botão que eu gosto Agora fica mais fácil Eu coloco na barra Invertida Galera Que fica do ladinho Do shift É só você tirar O dedinho do shift Certo? E segurar ele Eu coloco ali Vamos aqui Colocar aqui A segunda Detect Falta mais uma Só Yes Agora sim Completamos a quest Beleza Vamos dar um claim Aqui Para pegar Esses baús Firmeza A gente pegou Os baús 4 baús Para nós Um prêmio Bem sem vergonha Bem sem vergonha Certo? Bom galera Acho que por apresentação Está bom Esse aqui Esse aqui é um dos modpacks Que eu estou pretendendo Trazer aqui no canal Não sei se vocês vão gostar O que eu quero É um modpack Que tenha muitos mods Muitos mods Diferentes e novos Para a gente poder É Como que fala? Evoluir neles E descobrir Descobrir coisas novas Isso que eu quero Ali tem um barco No meio do mar Que diabo é aquilo? Que mod que adiciona Um barco no meio do mar Está vendo? Esse modpack É muito interessante Galera Vamos lá Vamos lá São piratas mesmo Olha lá São piratas Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Não sei nem o que está acontecendo Mas eu vou lá Vixe São esqueletos Olha lá Olha lá Uou Uou Vem afobado assim não Vem afobado assim não Vem tranquilo Vem tranquilo Caraca Nossa Eu tomei um golpe Caramba Tem esse mod de quest Aqui também Cara Que legal Sabia não Olha lá O navio pirata Nossa Estão na roça Comigo Deixa eu deixar de dia Mais uma vez Para a gente poder Olha que legal Galera Nossa Bom Então é isso aí Vou deixar o vídeo por aqui Certo? Digam aí nos comentários Se vocês gostaram Usem a hashtag Quero mais Tá? Hashtag quero mais Se vocês gostaram muito E querem ver Uma série do Enigmática Expert Galera É a versão Expert Expert tem a varítia E a versão sem Expert Não tem a varítia Por isso que eu preferi a Expert Tá? Lembrando que as receitas Estão tudo mudadas Quer ver? Olha aí É isso aí galera É o bagulho é doido Aí aí Você tá ligado? Então é Expert mesmo Certo? Só para mostrar para vocês aqui Que olha lá O bagulho é doido Diga se vocês gostaram Do modpack Tem interesse em ver Uma série dele aí Nos comentários Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Ative as notificações Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Vai Tchau 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 Tchau